Essa é uma boa pergunta. Não sei se é todo mundo que sabe, mas toda raça de cachorro tem um padrão. E nesse padrão ele estabelece várias coisas, inclusive temperamento e características físicas. No caso do pastor belga, o padrão é um só. São quatro variedades, mas o padrão é um só. É tudo igual, exceto a cor e o comprimento do pelo. Então em termos de temperamento, as quatro variedades devem ter o mesmo temperamento. Então cães equilibrados, multifuncionais, não deveria ter diferença em termos de temperamento entre as quatro variedades. O que na prática acontece? O Malinoa, sem sombra de dúvida, pelo menos aqui no Brasil, é o mais popular. Popular entre aspas porque eu não acho que nenhuma variedade é super popular. Mas em termos de quantidade de canil e tal, o Malinoa é a variedade que a gente vê em maior quantidade. Então o que acontece? Quando você tem uma maior quantidade, nesse caso de Malinoais, os canis conseguem selecionar determinadas características porque eles têm uma população maior daquela variedade. Então, por exemplo, no caso do Malinoa, conseguem fazer essa seleção, por exemplo, de guarda. Ah, essa ninhada aqui vai ter uma característica forte de tal coisa, essa outra aqui de tal coisa. No caso do Gronendael e do Terviren, como a quantidade de cães é menor, é impossível fazer essa segmentação porque você já tem poucos cachorros. Então como que você vai fazer? As opções já são de padreador e matriz, né? Do pai e mãe já são pequenas. Então pra você ainda fazer essa subdivisão dentro da variedade, fica mais difícil. Então por isso que você consegue, no caso do Malinoa, ter essa seleção de forma mais fácil, entre aspas, tá? Mas, respondendo a pergunta, não, eles não têm temperamento diferente. Eles devem ter temperamento igual, como manda o padrão da raça. Então, por exemplo, no caso da Amora, que é a minha amostra aqui de Gronendael, o que eu vejo dela em relação ao Malinoa? Ela é uma cadela extremamente energética, ela tem muita energia, mas eu não acho que ela tem tanta energia quanto, por exemplo, o que eu vejo de Malinoais. Ela tem, mas ela não é algo que me incomoda, por exemplo, ai meu Deus, eu tenho que ficar com ela 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, é um cachorro impossível. Não é. Ela também tem a característica muito forte que existe no Belga, que é de proteção. Ela tem isso muito forte. Nunca treinei ela pra ser de guarda e tal, mas se treinasse, eu tenho certeza que ela se sairia bem. Então, a minha visão é que, na média, e é isso tudo, gente, eu tô falando na média, porque é muito difícil você generalizar, cada cachorro é um cachorro, mas na média, eu acho que o Malinoa, ele precisa gastar mais energia, seja física ou mental, do que um Gronendael ou um Terviren. Mas lembrando que muitos Tervirens, por exemplo, no caso do Canil da Amora, no Excellence, existem Tervirens lá, que tem na linhagem Malinoa. Então, como que você consegue dizer que existe tanta diferença entre as variedades, se muitas variedades, elas estão misturadas num mesmo cão? A Amora tem Pai Terviren. Entende? Então, fica muito difícil você dizer... Eles não deveriam ser, assim, diferentes. Eles deveriam ser muito parecidos em termos de temperamento e fisicamente. Tirando, obviamente, o tamanho do pelo e a cor. A Amora tem Pai Terviren.